Deixa eu ir agora para o campo internacional, Israel teve protestos contra o governo de Benjamin Netanyahu em meio às negociações por um novo acordo com o Hamas. Em Tel Aviv, por exemplo, os protestos, vejam aí a quantidade de pessoas segurando fotos, segurando imagens dos parentes que morreram ou dos que ainda estão feitos reféns. Foram protestos que se concentraram no pedido de libertação dos reféns, que seguem detidos pelo Hamas em Gaza. Milhares de amigos, parentes, apoiadores se reuniram nas duas principais ruas da cidade com cartazes. Olha, o rosto de sofrimento é uma coisa incrível, né? Nem imaginamos o tamanho dessa dor. E eles chegaram a colocar fogo em alguns pontos. Protestos também foram registrados em Jerusalém e na cidade de Cesareia, em frente à casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, exigindo que ele renuncie. Por lá, inclusive, as manifestações foram mais violentas, havendo confronto com policiais. Pelo menos seis pessoas foram presas e a expectativa é que Israel retome hoje, no Qatar, as negociações por um cessar-fogo no conflito e também pela soltura dos reféns.